Don't change the beats Todos são pecadores, julgadores Não passo de acusadores Que eu de perfeitos fosse Eu só quero a liberdade, nego não te deve nada Falo de algemas, falo de celas e grades Vem de sendo aprisionadas Falo por manos que perderam o lugar de fala Deus me deu dom da palavra, chego com o novo Trazendo a voz pro meu povo, minha oposição se cala E agora me diz Que você sabe sobre ser sozinho Minha vida é um drama, tipo cadeia hospício Me sinto estranho no ninho Jogaram pedra e julgaram como anjo caído Mesmo com o amor de Cristo, é que eles temiam Jovem negro vira rei, deram coroa de espinhos Mas O filho da guerra, minha irmã se resiste Aprendo com a queda, levanto na crise Eu só sou um fruto das minhas raízes Cresci no morro, rua das crianças felizes Mas tudo em volta era triste O homem mais burro não é o que não sabe o que fala E sim o que no erro persiste Essas joias foram